Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição aonde até 11 rodadas atrás nós tínhamos 13 pontos de diferença para o líder do campeonato e hoje essa diferença caiu consideravelmente. Nós estamos fazendo um trabalho juntamente com toda a diretoria de jogadores de uma maneira muito consciente daquilo que é necessário para uma partida ou outra. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo, enfrentamos uma equipe com uma disposição impressionante desde o primeiro minuto de jogo e para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. Eu espero que tenhamos tido a consciência também daquilo que representou toda semana de trabalho. Foram praticamente duas decisões novamente e estaremos nos preparando para uma terceira agora, quarta-feira, fora de casa. Então, são quase que cinco jogos fora de casa, onde nós alcançamos resultados importantes e sequenciais que nos fazem estar presentes em todas as competições. Aliás, a única equipe presente em três competições e jogando as três para tentar chegar aos melhores resultados. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Após a vitória sobre o São Paulo pela Copa do Brasil, você já havia identificado alguns problemas que haviam gerado dificuldade para o Flamengo naquela partida, dificuldade de marcação na primeira linha, da perda da bola e hoje, mais uma vez, o Flamengo teve dificuldade diante do Botafogo. Queria que você falasse a respeito dessa situação e também fazendo uma análise do adversário. Situações bem diferentes. No jogo com o São Paulo foi um pouco diferente, nós estávamos muito espaçados, com esse passamento, o time adversário conseguiu trabalhar muito a bola, fato esse que não acontecia com a nossa equipe em momento nenhum. No jogo de hoje, um pouquinho diferente as coisas. O campo mantém o jogo muito vivo, a bola muito viva, a bola perereca muito. E, queira ou não, houve uma briga constante e frequente no meio-campo, com percas e ganhos de bolas. Às vezes, as duas equipes correndo riscos, porque tentavam colocar a bola no chão e, de repente, o erro de um passe acabava ocasionando uma situação desconfortável. E eu acho que, mesmo assim, nós entendemos um pouco mais o que seria o jogo a partir do segundo tempo. E, com o segundo tempo melhor, nós nos aproximamos um pouco mais, criamos um pouco mais, estivemos um pouco mais presentes no campo ofensivo. Fato esse que não havia acontecido na primeira etapa. Mas, um jogo de equilíbrio, um jogo onde nós precisávamos construir o resultado. E, eu dou os méritos de todo o trabalho que foi desenvolvido, ou que foram desenvolvidos pelos jogadores, para que alcançássemos esse belo resultado. Dorival, tudo bem. Você falou há um tempo sobre os jogadores que chegavam depois. Enfim, a gente vê que o Vidal vinha tendo oportunidade, chegou a ser titular. Hoje, foi o autor do gol da partida. Como você consegue olhar para ele, nesse momento, nessa ideia de uma aspiração a uma vaga nessa equipe, que é a equipe que disputa a Libertadores? E, se pudesse comentar também sobre a estreia do Pulgar, agradeço. Olha, assim, é muito fácil para um treinador colocar. O complicador é quem tirar. Quem tirar. Até porque nós não tivemos uma caída técnica de rendimento. Nós não tivemos uma lesão sequer. Graças a Deus, em quase três meses. A equipe vem ganhando impulso. A equipe vem ganhando fôlego. A equipe vem tendo belas partidas realizadas. Ocilante, olha, no mínimo possível. Então, nós temos que ter essa calma. Ele tem sido importante em todos os jogos. O Vidal tem entrado na maioria das partidas. Hoje, o Eric fez a sua estreia. Daqui a pouco, o Varela fará a sua estreia. Todos estão se sentindo importantes. Todos estão participando. A equipe, ela tem uma resposta sempre pronta e sempre com uma melhora nas atuações com aqueles que estão entrando e conseguindo ajudar no crescimento da equipe dentro da partida ou das partidas. E isso tem sido fundamental. Olha, poucas equipes estão tendo os números que essa equipe vem apresentando. E é natural que, de repente, uma pequena oscilação em um momento ou outro. Nós temos que entender e trabalharmos em cima para que, daqui a pouco, voltemos a jogar. Nas mesmas condições que vínhamos apresentando, com uma sequência ainda maior. Doutor, hoje o Flamengo confirmou o diagnóstico do Davi Luiz, né? Queria que você falasse um pouquinho dele, o que você está pensando para ele em relação à quarta-feira, se tem alguma chance, enfim. Nós vamos aguardar o departamento médico até terça-feira. Desculpem, até amanhã, segunda, para que aí sim tenhamos uma situação um pouco mais segura e palpável em relação ao atleta. Hoje o Marinho teve um pequeno problema, acabou ficando fora. Eu não vejo desconforto nenhum, caso não dê. Não possamos ter o Davi. Nós teremos aí uma equipe também preparada e com jogadores à altura, lutando pelo mesmo nível. E mantendo o nível de atuações que a equipe vem apresentando. E eu tenho certeza que faremos, lá na Argentina, um grande jogo. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharpe, antenado na jogada. Você falou da oscilação do Flamengo, o que acontece. E eu queria insistir nesse assunto, porque nos últimos dois jogos o Flamengo realmente não jogou muito bem. Hoje não foi uma partida muito boa, enfim, o time parecia meio apático. Eu queria te perguntar por que isso. Foram menos de 80% de precisão nos passes, seis finalizações, menos até do que as sete finalizações do jogo do meio de semana contra o São Paulo. E se isso te preocupa, por que isso está acontecendo nesse momento da temporada tão decisivo? Não, olha, dois jogos não querem dizer nada, sinceramente. Até porque nós fizemos 20 jogos num nível excelente e muito bom, altíssimo até. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Em algum instante aconteceriam essas pequenas oscilações. O importante é que elas não se conheciem. E a partir da próxima nós já tenhamos uma equipe produzindo de uma outra forma. Eu não vejo assim uma preocupação excessiva. Eu acho que cada uma das partidas tiveram componentes que dificultaram muito o próprio comportamento do nosso time. Mas mesmo assim, uma equipe que não tem uma grande noite, faz três gols. Uma equipe que não tem um bom dia e consegue mais uma vitória. Olha, você querer tudo também ao mesmo tempo, às vezes é complicado. Eu acho que com calma, com equilíbrio, nós vamos alcançando resultados e ao mesmo tempo, se aqui é o caso, um resgate desse futebol que venha sendo jogado. Que ninguém esquece. Toda questão de momento. E eu não tenho dúvidas que na partida seguinte já teremos um comportamento revigorado em relação à qualidade de jogo. Espero eu que mantenhamos os mesmos resultados. Oi, Dorival, aqui, do lado aqui do Maurício. Em relação ao time que você vem jogando nas partidas do Brasileiro, até contra o Palmeiras, semana passada, hoje teve uma mudança. O Marinho não atuou, ficou relacionado no banco e entrou o Gabriel. Eu queria saber por que, na opção do Gabi, até porque ele é um jogador que joga todos os jogos, a gente sabe que ele é fominha, mas até na parte física. Eu queria saber a sua opção, no caso, da entrada dele e, no caso, hoje o Marinho ficando de fora. O Marinho apresentou um quadro febril, não trabalhou no dia de ontem e seria um risco muito grande. E desnecessário para um momento como esse, de definições, onde cada jogo para nós tem sido uma decisão. O que nós podíamos e tínhamos o direito de errarmos ao longo da competição, ao longo do Campeonato Brasileiro, já aconteceu. Para outras equipes ainda possuem uma pequena gordura. O Flamengo não, está fazendo um trabalho de recuperação. Então, não tínhamos como iniciar com o Marinho. Sendo assim, o Gabriel é um jogador que suporta, com certeza, uma sequência de jogos. E eu não vejo problemas. Nós fizemos uma boa atuação fisicamente, até porque a nossa equipe hoje foi mais física do que... O jogo em si foi muito mais físico, talvez, do que técnico. E nós tivemos um entendimento melhor da partida a partir do segundo tempo. O primeiro, nós demoramos um pouco para entrarmos e, com isso, provocamos uma situação muito desconfortável. Mas foi bem diferente os aspectos da partida com o São Paulo para a partida com o Botafogo. O Botafogo fez uma partida com uma disposição impressionante. E, principalmente, no primeiro tempo, nos superou em alguns aspectos. Mas, mesmo assim, eu acho que, com o equilíbrio que alcançamos, nós conseguimos, nos mantemos equilibrados ao longo da primeira etapa. E, na segunda, nós tivemos a felicidade da definição do resultado, o que foi muito importante. Última pergunta, hein? Boa noite, Toreval. Cidão Marinho, da Litoral News. Queria que você analisasse a presença do Pedro na área. Ele entra em campo, participa da jogada do gol, dá meio que um passe para o Vidal botar no fundo da rede. Qual a importância de ter o Pedro como uma presença na área, no meio dos adversários? E também já projetasse esse duelo contra o Vélez na próxima quarta-feira na Argentina. Olha, eu acho que o Pedro vem mostrando a cada momento a sua importância. Em alguns, ele servirá. Em outros, ele será servido. Sendo assim, ele tem a capacidade de preparar e também de finalizar. É um jogador de altíssimo nível e quase completo no seu setor. Então, nós precisamos tirar o máximo dele sempre. E hoje foi um jogo com esse desenho. A partir da entrada dele, ele serviu. O fato que vinha acontecendo ao contrário. Sempre sendo servido e definindo com muita precisão. Com relação ao jogo do Vélez, é mais uma decisão que nós estaremos enfrentando. Não temos o que falar. Temos que jogar um jogo de superação acima de tudo. De altíssimo nível. E espero eu façamos novamente um grande resultado lá fora. Obrigado, hein, galera.